Olá pessoal, tudo certinho? Beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Olha, estamos voltando com o tema do mês, hein? Se você gostar, não se esqueça de dar o seu like, porque aí todo mês a gente vai trazer um tema diferente pra vocês, beleza? Olha, e dessa vez nós vamos descobrir qual é a força astral que está atrás da primeira letra do seu nome. Vamos lá? A Diana, Alice, Aline, Antônio, Alexandre, né? Bom, essa letra representa equilíbrio e força. Tem uma força astral muito grande e isso ajuda com lucro, satisfações e honras. Geralmente quem tem a letra A na inicial do nome é uma pessoa muito carinhosa. B de Bruna, Bianca, Bruno, Bernardo, né? O B representa cordialidade, representa fertilidade. É um símbolo de grandes realizações profissionais, amorosas, sexuais e de felicidade. E a letra C, hein? C de Cecília, Camila, Carolina, Carlos. Essa letra favorece as relações humanas e traz proteção interior. Costuma ser uma pessoa ambiciosa, mas com muita inteligência. É sempre querida por quem está por perto. C de Daniela, Diana, Davi, Daniel, né? Pessoa sempre simpática e que costuma ser o centro das atenções. Fala muito, né? E é ligada em suas amizades. Sente influência de outras pessoas, mas sempre encontra uma solução. Edi, Esther, Elisa, Enzo, Eduardo. Seus desejos são sempre realizados e possuem uma força inesgotável. Tem mania de proteger demais tudo o que é seu possessivo, hein? Mas é habilidosa e muito franca. Fernanda, Fabiana, Fabiano, Francisco, Felipe, né? São pessoas com atitudes geralmente extrovertidas, otimista, gosta de falar, mas também gosta de ouvir. Tem talento para ser líder e é uma pessoa muito amorosa. Agora a letra G de Gabriela, de Gisele, de Gustavo, de Gael. Pessoa teimosa, hein? Mas sabe disfarçar. Possui resistência física incrível e no trabalho sabe conduzir o seu dia a dia. Usa no amor muito carinho, muito diálogo e dedicação. E agora o H. H de Helena, de Eloísa, Henrique, Hélio. Tem mania de seguir as coisas ao seu modo sem dar muita importância aos demais. É uma pessoa prudente, ponderada e bondosa. Letra I de Ivete, Isis, Ivan, Ismael. Pessoa intuitiva, carinhosa e muito sensível. Possui uma personalidade forte e inclinação para assuntos empresariais. Sempre consegue o que quer. Letra J de Júlia, Juliana, João, José. Quem tem o nome começando com essa letra, age com prudência. É uma pessoa simpática, sensual, amorosa. Tem confiança e é também audaciosa. Agora a letra K de Karina, Kelly, Cauã, Kaique. Bom, estão ligados a grande ambição, resistência física e muita vitalidade. Consegue se adaptar facilmente a qualquer circunstância. O que é muito bom, não é? As pessoas com essa letra possuem sensibilidade, beleza, simpatia e felicidade. Possuem uma inclinação para assuntos científicos, estudos e atividades comerciais de grande porte. Letra M, hein? M o que tem que ser? Maria, né? Mariana, Miguel, Marcos. Pessoa combativa, agressiva, amorosa e cheia de bondade no coração. É uma letra que atrai grande sabedoria e simplicidade também. E a letra N de Natália, Nina, Nelson, Neymar. Dá moderação, ambição, organização, visão clara das situações e pessoas. Tem grande vitalidade, reflexo e alegria de viver. Profissionalmente, sempre está se superando. Agora é a letra O de Olinda, de Olga, de Otávio, de Osvaldo. Letra que dá uma certa dose de timidez à pessoa, hein? Mas, por outro lado, também dá confiança e energia para alcançar os seus objetivos. É uma pessoa determinada e intelectual. P de Patrícia, de Paula, Pedro, Pietro. Representa sabedoria e habilidade. Gosta de mudanças profissionalmente e também socialmente. É amante de viagens de sucesso e tem muita paixão pelas artes. De Quitéria, Keila, Quirino, Quincas. A letra Q dá ambição, confiança pessoal, compreensão para todas as coisas e assuntos. Possui bondade e felicidade ao longo da vida. R de Raquel, de Rosana, de Roberto e de Rafael. É sinônimo de inteligência criadora, habilidade notável, perseverança e intuição. Dinamismo, compreensão e êxitos profissionais. S de Sabrina, de Samara, de Samuel e de Sandro. Olha, indica que você fará viagens incríveis e terá uma vida calma. O sucesso profissional chegará bem cedo. E a sorte será sempre o seu grande segredo. Thalia, Thiago, Túlio. Pode encontrar pessoas de grande valia na vida profissional e certamente terá uma vida sentimental, conjugal, bastante movimentada e feliz. Pessoa equilibrada e ponderada. De Úrsula, Uiara, Uriel, Ulisses. Possui gosto pelos estudos, tendência à iniciação filosófica ou mística. Pessoa intuitiva, certo? Leal, sincera e habilidosa no lado social. VW. Vitória, Vanessa, Valesca, Wanda, Vinícius, Vitor, Wilson, Wendel. As duas letras possuem a força astral parecida, né? São pessoas inteligentes, criadoras, com grande habilidade e aptidões. Possui uma extraordinária confiança em si mesmo e também nos outros. E finalmente a letra Z. Z de Zilda, de Zenaide, de Zaqueu, de Zacarias. Olha, possui inclinação para as artes, projetos sociais e obras filantrópicas. Prudência e confiança exagerada nas coisas farão você ou podem fazer você, né? Dar algumas cabeçadas na vida, tá? Consegue sempre o que quer com facilidade. Então, se você gostou, manda aí o seu joinha para todo mês a gente apresentar um tema diferente para você, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de clicar no sininho. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você!